Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo de Minecraft História, galera! E dessa vez nós vamos adentrar aqui nesse portal do Nether e vamos descobrir o que tem lá do outro lado, na superfície, no lado da terra normal. Nós temos aqui essa pedra filosofal, o nosso amuleto, que foi nos dado pelo Gabriel. Eu queria mais uma linha e... mentira! Eu queria agora três gravetos, pra eu poder fazer um arc flash. É, eu queria fazer um arc flash porque eu sou um aventureiro. E queria pedir também a vocês, se estiverem curtindo essa nossa série, que eu tô achando que tá muito empolgante, muito cheio de aventura, deixarem aí aquele super like de vocês, galera. Deixem aí, tipo, 3, 2, 1, like! Não custa nada, é de graça e deixa um youtuber feliz. Se puderem deixar aquele super like, galera, eu agradeço imensamente. Bom, vamos adentrar aqui no nosso portal e vamos ver o que que nos espera lá do outro lado do Nether, galera. Ai, meu Deus! Entrei! E agora eu ia ser uma linda e bela oceano. Opa! Ok, não o que eu estava esperando. Tá bom, tá bom, tá bom, não reclama, não. Olha, zumbi! Eu tenho a espada de ouro. Você quer ir, zumbi? A espada de ouro deve estar quase acabando, galera. Creeper! E aí, Axel? Sim, eu matei. Isso deixa ele mute. Eu matei. Onde estamos? Onde estamos? Em escuro, no meio de nada. Talvez nós devemos se descanso para o noite. É perigoso estar lá quando é tão escuro. Eu achei que nós estamos indo para um templo. Nós estamos procurando um grande edição. Isso deve ser bem claro. Ivor disse... Não, Ivor disse... Então, talvez isso é o templo. Eu estou sendo sarcástico. Axel, vamos lá. Onde está? Vamos fazer um abrigo na caverna. O que? Em um abrigo, nós não sabemos o que está chegando até o que está chocando na nossa porta. Uma casa de árvore vai ser a espada de espada. Eu amo espadas. Ah, eu não consegui escolher. Eu escolhi... Bem, você não disse não. Eu escolhi na... Casa na árvore. Terra, velho. Vai buscar pedra. Bom, a gente não tem picareta, não temos nada, né? É muito mais fácil, beleza. Isso aqui é só para a gente nos fechar ali. Só o que consegue entrar aqui mesmo é o Wither. E nós ainda estamos em nível de olho com monstros que estão tentando matar a gente. Está terminado. Está terminado. Nós não estamos falando mais sobre isso. Nós talvez pudemos ter feito uma coisa multilevel, mas... Está muito tarde agora. Eu quero dizer... É legal. Vamos manter isso juntos, galera. Já era. Ninguém entra. Nem zumbi, nem nada. Porque o zumbi pode quebrar a porta. Casinha é feia, hein? Casinha é horrorosa, hein? Oh, cara! Eu vou te dizer algo. Você tem que promisar não se me enganar. Diga. O que é isso? Eu tenho cookies. Eu amo cookies. Uma para mim. Uma para a Olivia. Uma para o Jesse. Obrigado, Axel. E uma para o Ruben. Desculpa, Lucas. Eu só tenho quatro. Oh, não. Está tudo bem. Vamos dividir. Vamos dividir. Eu vou dividir. Minha taxa é minha e minha taxa para você. Take it, Lucas. Não. Não. Eu... Eu não posso fazer isso. Eu insisto. Divide pelo menos. Bom proveito. É um biscoito e não dá para se quebrar. Não fica bravo não, Axel. Calma. E ela vai dormir. Se você pudesse, a qual você preferiria lutar? 100 zumbis de carne. Ou 10 zumbis de carne. A mesma pergunta que fez para a gente. Choose wisely. Galinha, a gente não dá para o zumbi. Como vocês podem brincar em um momento como esse? Petra ainda está lá. Ela está toda por si. Não há nada engraçado sobre isso. Não pode apenas mope. Temos que manter a nossa espécie de curta. Não, nós devemos estar mopeando. Isso é exatamente o que nós devemos estar fazendo. Axel. Eu estou certo, certo? Talvez, mas ela vai estar bem. O que você acha que é isso? Ela tem que estar. Porque a Petra é o cara. Tudo bem. Então, uh... Nós devemos ter um restante. Temos que começar a procurar esse templo tão rápido que pudermos. Agora, a minha ideia é se nós começamos no portal e meio que se separamos. Uau, o que você está fazendo? Eu fiz algo para você? Eu realmente gostaria de saber. Porque você continua chegando na minha casa por o que parece que não tem razão. Nós vamos descobrir isso no dia. Talvez você está certo. Eu... Eu estou bastante exaustado. Jesse significa nós, não você. Axel, nós vamos descobrir isso no dia. Você é o único que usamos esse tóu jacete. Não nos diz o que fazer. Take. That. Back. Não. Não. Você sabe o que? Eu tenho que usar esse jacete porque eu sei como construir. Mas isso não significa que eu não sei como romper as coisas. Você não afirma a mim agora que sabemos como você realmente está. Jesse, o seu amigo está bem fora da linha. Eu não ia trazer isso, mas eu só posso levar tanto. Vamos só descer. Não seja assim, Jesse. Só descer. Você não fez o suficiente de dano por um dia? Petro pode estar morto por você. Você está levando isso muito longe, Axel. Eu não tenho que levar isso. Eu não tenho que levar isso. Escute. Por que eu não deixe e deixe vocês descer isso? Você não pode deixar. É perigoso lá dentro. Eu posso cuidar de mim. É o que o Axel quer, certo? Deixe ele ir embora se ele quiser ir embora. Você não vai para qualquer lugar. Mas Jesse... Isso é suficiente. Estamos todos no mesmo time agora. Ele está ficando. Vamos nos manter reunidos. O Axel está muito chato, velho. Lucas, você está um covarde. Mas não precisa ficar brigando. Por que é isso? Porque eu estou morrendo. Zumbis do tamanho de galinha. Galinha do tamanho de zumbis. Sim. Ele está faminto, viu? Eu fiz bem dar o biscoito para ele. Fiz muito bem dar o biscoito para o Lucas. E aí? Bom dia, flores do dia. Como vão vocês? Chegou bem. Obrigado. Bom, tem uma reconstrução ali grande, velho. De dia a gente está seguro. Bicho nenhum nos ataca. Só tem aí aranhas andando. Aranhas durante o dia são totalmente inofensivas. A não ser que a gente ataque elas. O que pode ter aí é um esqueleto ou outro embaixo de uma árvore nos dando uma flechada no joelho. De resto, não tem problema. Axel vai esperar, desculpa. Tudo bem? Você está bem? Foi uma noite ruim. Isso acontece. Nós estávamos todos cansados e... Eu estou feliz de estar bem. Obrigado por ser tão legal sobre isso. Bênis legal. Ei! Há algo lá. O que é isso? Alguma tipo de educação, eu acho. Vamos lá ver o que é isso. Bora, Ruben. Olha, vamos subir as vinhas, gente. Cipó. Ouro. Adoro ouro. Adoro ouro. Olha, parece um amuleto essa construção ali. Isso tem que ser o lugar. Vamos usar o amuleto. O que é esse lugar? Isso é o que estamos tentando descobrir. É o templo do Ordem da P. Eu também acho que seja. Lucas, você está seguro? Ele está certo. Olha. 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 Caramba. Você acha que eles estão lá? Vamos lá e descobrir. Vamos só estarmos cuidadosos. Ok. Se você spotar qualquer coisa, chamar. Não temos muito tempo. Não é estranho como dispensas são caros para parecer como espucos pequenos. O que você dispensa, pequeno cara? Eu tenho a sensação de que não queremos descobrir. Vamos lá. Projeta flechas e ovos de bichos. Tá. Isso está cheio de armadilhas, galera. Vamos ver se aqueles dispensers não nos cospem nada. Que de certeza vão cuspir flechas ou bichos que estão dentro dele. Vamos andar mais rápido. Um bocadinho. Eu quero dois gravetos para fazer um arco e flecha. Ai, meu Deus. Impressura e plate. Para, 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 para. Impressura e plate aí. Cuidado, Rubem. Maldito. Agora, que bom. Estamos trancados. Isso provavelmente não é uma boa coisa. Oh, vamos lá. Há dois braços. Eu acho que nós somos amigos. Corre! Ai, meu Deus. Me acertou. Passou o cara. Ai, meu Deus. Meu Deus. Falechado. Eu morri. Você morreu. Clique para continuar. Beleza. Vamos tentar não morrer agora, galera. Ó, Rubem maldito. Vou prestar atenção mais certinho que eu dei muito do Jack. Eu acho que é direito e ir para baixo. Oh, come on, dispensa e vasos. Vai, 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 vai. Corre! Não vou me acertar. Beleza, cheguei tranquilo como esquilo. Nossa, flechas infinitas. Nós estamos caçados. Nós ativamos os dispensadores com essa pleta de pressão. Se nós pudermos descobrir uma maneira de trigger isso de novo, eu espero que isso vai cair. Há uma mesa de crafting, talvez nós possamos fazer algo de útil. De que? Nós não temos nada. Todas as nossas ferramentas e materiais estão de casa. Tudo bem, todos, abrem suas pocas. Vamos ver o que temos que trabalhar com isso. Tirei uma slime. Opa! Já serve, vou fazer um arco e flecha. Boa! Vou dar uma flechada no pressuro e pleite, galera. Beleza. Eu sou muito inteligente, velho. Já desfrei tudo. Beleza. Primeiro de tudo, vamos fazer um arco. Graveto aqui. 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 Beleza. Linha. Aqui. Aqui. E aqui. Sou o cara. Graveto. Aqui. Flint. Aqui. Pena. Aqui. Tananana. Ué. Tá. Eu não sei fazer um... Uma flecha. Eu não sei. Agora eu descobri que eu não sei fazer flecha, galera. Meu Deus. Eu não sei, desculpe, fazer flecha. Receitas. Mas é quase. Eu só mudei a ordem, mas sabia que era assim. Beleza. Beleza. Tá, galera. A ordem do porco está mudando. Concordo. Sala encantada. Uma biblioteca. Será que eles são mais peças? Uma Stronghold. Tá. Essa é uma biblioteca. O que mais parece uma Stronghold. E aí, Lucas? Não sei se é útil, mas... Definitivamente interessante. Interessante. Essa sala está cheia de história. Beleza. Beleza. Vamos ler o livro de encantamento. A mesa de encantamento, né? A batalha foi forte, mas o Ordem da Estona emergiu triumphant. Salva a terra e assinando que a paz e a prosperidade permanecerão por sempre. Cara, sim. Bem, não exatamente por sempre. Calma, o aquele Igor fez besteira. Olha. Credão de C4, o guerreiro. O redstoneiro. E o construtor. Oh! Olha ele! Olha ele! E aí, o que é que ele foi mencionado? Talvez ele era diferente. Talvez eles o derrotaram. Man, eu não acredito que você põe um membro da Ordem da Estona. Isso é tão louco. A Ordem talvez não seja o que nós pensamos que eles eram, mas a Petra ainda está fora. Aquele monstro ainda está fora. Jesse está certo. Nós precisamos focá-se no que nós viemos aqui para fazer. Onde estão essas stairs? Vamos para o teto? Vamos subir. Vamos para cima. Só um modo de saber. O Ivor, eu sabia, velho. O Ivor era um guerreiro. Ele não é mal de todo. Ele queria provar o Gabriel porque ele também era grande. Uau! O que aconteceu com as paredes? Mais como o que aconteceu com esse todo lugar. Foi sugado pelo Ivor. Olha o mapa do Minecraft! Gabriel disse que, quando nós encontrarmos o templo, o amuleto nos levaria para o Ordem da Estona. Bem, o que você está esperando? Pegue-a, então. Eu vi ali um monte de alavancas e nada acontece. É suposto emergir luz. Eu vi ali quatro alavancas, alavancas. Olha, esse mapa mundo aqui está bonito. Eu vou dar uma olhada nele. E aí, Axel? O que você está procurando? Nada. O que? Axel? Eu estava só tentando descobrir onde a Petra pode ser. Eu sei, eu sei que ela vai ser bem, mas eu estava apenas curioso. Nós vamos encontrar ela. Vamos olhar o mapa, galera. Deserto? A gente consegue dar um zoom nele? É um mapa do todo mundo. E aí, Lucas, está lendo o que aí? E aí, Lucas, está lendo o que aí? E o que é? Não, é um mapa do que é mais histórico. Tá. Isso eu já sei. Ah, temos que botar aqui, ó. Temos que botar aqui. Vamos conversar com ela. Nós estamos no templo do Ordem da Estona. O Ordem do Ordem da Estona. Quem pensava, hein? Um monte de pequenos towners como nós, se juntaram em uma aventura como essa. Nós somos aventureiros. Eu espero que todos venhamos do outro lado em um pedaço. Espera aí, galera. Deixa eu pensar. Aqui está o pedestal onde nós vamos colocar o amuleto. Tá. Depois eu vi. Eu tenho certeza que eu vi aqui alavancas. Cara, será que eu vi mal? Depois de colocar no amuleto, aqui as alavancas. Olha as alavancas aqui. para ativar. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos ao mesmo tempo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um pouquinho. Cara, eu sou muito descobridor de segredos. Vai tomar banho, velho. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Deixa eu conversar com o Ruben. Tá. Agora sim. Vamos começar a botar o bicho para funcionar, galera. Pedestal. O lugar onde se coloca o amuleto. Olha aqui. Tem até o desenho do amuleto ali embaixo. Na bandeira. Sim. Bota aí o amuleto. Beleza. Calma. Agora, a gente só precisa vir aqui embaixo. E ativar todos esses interruptores que alguma coisa gigante, maravilhosa, linda, exuberante irá acontecer. Beleza, galera. No entanto, o nosso vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo e apoiando essa série. Quem achar ou puder dizer o que pode acontecer aí, tipo, suposição, se você sabe realmente, se você assistiu em algum outro lugar, não diga. Olha, eu estou me sentindo um índio, uma índia ali, com aquele desenho na cabeça. Poxa. Tem essa Sabrina Sato ali. Só a Sabrina Sato, rapaz! Ali, eu não estou conseguindo mais colocar na cabeça. Olha, aqui, está quase no meio. Bom, se você viu em algum vídeo, não diga. Mas se você, tipo, tem uma ideia, como eu, do que vai acontecer, escreva aqui nos comentários, um resumo, o que pode acontecer. Eu não sei se temos que acertar uma ordem, uma sequência correta das alavancas, se temos que empurrar todas as cinco alavancas juntas e depois a gente acertar a sequência, o que que irá acontecer. Estão vendo que tem aqui quatro cores diferentes, eu acho que cada um desses vai emitir um raio para um lado diferente, mostrando onde estão os guardiões da ordem da pedra. Não sei, não sei, é uma questão da gente ver. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui, se puderem, deixem aquele super like de vocês, que isso é importantíssimo no canal, eu agradeço demais. Muito obrigado a vocês que assistiram, um grande abraço, fiquem bem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí